65, 65 é a marca do trabalho e da dedicação O deputado estadual Rubem Júnior é candidato à Câmara Federal e como deputado federal fará ainda mais pelo Maranhão do que o que já tem feito e é muito como deputado estadual Eu estou habituado como ministro do esporte a receber as reivindicações e as demandas para o estado do Maranhão do deputado Rubem Júnior que já trouxe para o Maranhão obras importantes na área do esporte e que trará muito mais eleito deputado federal Por essa razão eu apoio a candidatura do deputado Rubem Júnior 65, 65 para a Câmara Federal 65, 65 é a marca do trabalho e da dedicação